Parça, foi ou não, Thaís? Calma, BK, ela tá muito agitada. Ela tá emocionada, né, que vai me beijar, né, o papo é reto. Tô nervosa, calma aí, que você falou que é a caridade. Ainda não chegou pra ela. Vai, Thaís, foi, Thaís, vai. Sumiu. Vai, mudou. Sumiu também. Agora chegou, agora chegou. Foi, Thaís. Foi, vai. Vai, não já, F. Um, dois, três e já, vai. E foi. Ah, não, vai tomar no cru, Thaís. Aê, agora eu fui. Beijo duplo, beijo duplo, é isso. Não, me esqueça tudo. A Thaís, não, não, pera aí. Fala alguma coisa aí, Thaís. Fala um do pátano fazendo casais. Tá emocionada, Thaís? Tá em choque ela. Tô, tô em choque, depois faz a caridade. Aham, caridade. Ei, Ratinho, tu vai deixar o baile flopar, Ratinho. Tu vai deixar o baile flopar, menor. Tô tocando música lá, cara. Ah, então tá de boa, Ratinho. Ratinho querendo vir pra eu estar aqui pelos azuis. Qual foi, Ratinho? É, Ratinho. A única mina que vai ter pra tu beijar aqui vai ser o Shurek só, filho. Porque minha irmã tá comprometida. Tem aqui do Shurek. Dali, lingão, lingão, lingão.